Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você não é inscrito, já quero te pedir, se esse vídeo te ajudar, que você venha se inscrever no canal e ativar as notificações, ok? Porque aqui pessoal, toda semana tem novidade aí pra você, sobre cartões de crédito, sobre tutoriais do YouTube e muito mais, tá bom? Então galera, sem mais enrolação, pra começarmos, hoje nós iremos falar sobre o famoso cartão de crédito aí do Mercado Pago, né? O famoso cartão fantasma, é brincadeira pessoal, a gente fala isso é porque a gente sabe que esse cartão de crédito aí do Mercado Pago, é um cartão que tá tendo uma aprovação bem lenta, né galera? Igual uma tartaruga andando, né? Super lento mesmo. Bom pessoal, mas vamos ao que interessa, né? Devido a essas questões aí, decidi entrar em contato com a equipe de atendimento aí do Mercado Pago e obtive algumas respostas, né? E pra algumas dúvidas, ok? E quem me atendeu foi a Evelyn, né? A atendente aí, super atenciosa, né? E vou mostrar pra vocês aqui como foi esta conversa, tá bom? Então, vem comigo! Bom galera, entrei em contato aqui com a equipe do Mercado Pago, né? Como falei anteriormente, através do WhatsApp e a Evelyn, que foi a atendente, né? Aí pessoal, perguntei aqui pra ela o seguinte A partir de que dia começou a ser liberado a função crédito do Mercado Pago? E ela respondeu o seguinte A liberação do cartão está ocorrendo gradualmente, conforme análise do sistema interno Teve início no dia 5 do 4 para testes, né? Então galera, a aprovação do cartão de crédito aí do Mercado Pago, né? Vocês já observam aí, ó Que começou as aprovações a partir do dia 5 A partir do dia 5 de abril, né? Deste ano, ok? E aí a gente sabe, né? Que tem sido bem lento, né pessoal? Quase ninguém foi aprovado Eu particularmente ainda não obtive um retorno, né? Estou ainda aguardando aí na fila de espera Até obter uma resposta, ok? Mas enquanto isso a gente vai seguindo Mas aqui abaixo eu perguntei o seguinte É o sistema que vai liberar automaticamente para os clientes? E ela respondeu sim Quando a análise é concluída É ofertado um limite de crédito, né? Enviamos um e-mail e uma notificação no seu celular Quando puder habilitar a função crédito do seu cartão Mercado Pago, né? Ou seja, quando tiver disponível para nós a função É o que eles sempre falam, né pessoal? Eles irão enviar para a gente um e-mail E uma notificação no aplicativo do celular, né? Informando que está disponível Mas aí eu perguntei mais, galera, aqui abaixo Mas essa demora É porque o sistema vai liberar conforme a ordem da lista de espera? E ela respondeu o seguinte Como se trata de uma funcionalidade nova no cartão E a análise leva algum tempo E temos que realizar de forma gradual Para conseguirmos acompanhar de perto E evitar inconvenientes Ou seja, aqui pessoal Ela quis dizer que Devido a análise, né? Se assim Como eu posso dizer? Bem extrema, né? Eles vão analisar o mercado crédito Eles vão analisar o seu histórico de transferências, né? No mercado pago Seu nível de compra também no mercado livre Tudo isso daí, pessoal Eles levam em conta Você vai ver aqui abaixo, né? Na conversa, ok? Então É bem delicado Mas na minha opinião, galera Eu acho que deveria ser mais rápido, né? Eles deveriam contratar sim Mais funcionários, né? Mais atendentes Para acelerar, né? Essa função Já que eles querem aí No segundo semestre do ano Estar liberando essa função Para quem não é cliente, né? Então eles têm que correr realmente, né? Têm que acelerar Para tirar nós dessa angústia, né? Nós que estamos aí Vários dias esperando A liberação dessa função, né? Aí aqui abaixo eu perguntei Evelyn A meta que tinha de 50 mil aprovações por dia Está acontecendo mesmo? Ou é só uma base? Aí ela respondeu Nossa intenção é conseguir atender O maior número de solicitações O mais breve possível Estamos trabalhando para atingir esta meta Aí eu botei Ok Até qual prazo os clientes terão Essa função liberada Se forem aprovados? Tenho uma ideia de prazo? E ela respondeu Não temos como informar uma data Mas não se preocupe Assim que estiver disponível Você será notificado Aí pessoal Continuando, né? Fiz outra pergunta Comprando no Mercado Livre Ajuda na hora da análise do crédito? E ela respondeu Sim Toda movimentação de conta É levada em consideração Está vendo aí galera É muito importante você comprar Assim que possível Você comprar no Mercado Livre Para você mesmo Para um amigo Para mostrar A movimentação da sua conta No mercado pago Ou melhor No mercado crédito Não é isso? É bem interessante E aí Pessoal Lembrando que eu não estou incentivando A você comprar Eu estou dando aqui Só algumas dicas Que se possível Você pode estar fazendo sim Suas compras Ou comprando mesmo Até para alguns amigos Se for o caso E aí vai te ajudar bastante Na hora da análise E aqui eu perguntei o seguinte Usar o Mercado Crédito Também influencia na hora da análise? E ela colocou sim Aí galera Perguntei o seguinte Qual é a média de limite inicial mínima Que vocês têm liberado? E ela disse Não temos como informar O limite varia de acordo Com a análise de crédito Ou seja galera Cada cliente É analisado Individualmente E cada um tem um limite Por exemplo Eu já vi pessoas Que foram aprovadas Com R$150 Outras com R$300 R$450 R$800 E eu já vi um galera Que teve até R$3.500 Aprovado E aí varia bastante De acordo com o histórico Do cliente De acordo também Com o score Que você tem aí De pontuação No Serasa Então pessoal Quanto mais você utilizar Aqui no caso A função do mercado pago Do mercado crédito Fazer transferência Pagar boleto Com certeza Você vai estar fazendo aí É um bom negócio Porque na hora da análise Vai ajudar bastante A você até adquirir Um limite mais elevado Um limite mais alto Isso é bem interessante Aí eu falei para ela o seguinte Então agora Só resta aguardar A notificação E ela botou Sim Por enquanto Basta aguardar Assim que for liberado Entraremos em contato E é isso aí galera Agradecer aqui O contato dela E tudo E como falei anteriormente Pessoal Vocês viram aí Que Para você conseguir Mais uma base Mais um impulsionamento Na hora da aprovação Na hora de ter um bom limite É você utilizar As suas funções Comprar no mercado livre Comprar Através do mercado pago Se você tiver aí o crédito Pré-aprovado Você pode estar fazendo As suas compras E pagando em dia É mais importante Você pagar tudo em dia Da forma certa E com certeza Na hora que sua análise For aprovada Eu te garanto Que você terá um limite Bem legal Então é isso pessoal O vídeo de hoje Espero ter te ajudado Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever No canal De ativar as notificações E deixar o like no vídeo Para fortalecer Tá bom Pessoal Vou ficando por aqui Vou trazer sempre Para vocês aqui Mais novidades Do mercado crédito Do mercado livre E também Do cartão de crédito Do mercado pago Tá bom Então já ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade do canal Tá bom Valeu Tamo juntos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.